Na caminhada do meu dia, pode crer que acordo cedo Tomo o café bolado e já saio sem medo Eu vou motocando o mano por BH Só curtindo o meu rap e pensando em improvisar Algumas pessoas já me disseram pra seguir Só que com o olho da inveja nunca vão se redivir Tenho que pedir a Deus muita luz e direção Que abençoe as minhas letras E os meus refrão e pode crer que eu tô bolado E vou traçar minha estratégia, vou agir na humildade Pra não ser mais um falso profeta E nesse pique vou encontrar direção Direção pra seguir e pra sair do chão Porque eu te dou ideia que X9 morre cedo Falador passa apertado e vive com medo Brasil, mostra sua cara Aqui só tem trabalhador, aqui não tem canalha Brasil, mostra sua cara Aqui só tem trabalhador, aqui não tem canalha A rua tá me ensinando a seguir meus próprios passos A pessoa que conheço apresenta o meu trabalho Que é suado e tá embaçado Meus planos na cabeça pro moleque super dotado Agora pra cá é tudo novo Deus abençoe o coquiro e também meu povo Correria louca, só fragante 157 Ninguém sabe o que passar na mente daquele pivete É tudo de uma vez, é muito baque pro menino Deus abençoe a minha mente e fortaleça o meu espírito Alguns disseram que é loucura, larga tudo pelo rap Mas quem é de lá sabe emoção de quando escreve É tipo um culpado, eu sigo de cabeça baixa Só pra Deus meu amigo que eu mostro a minha cara Um salve pra eutóxia Minha professora que me ensinou o português A encaixar só frase louca Mas de mim sempre vai ter porque eu que faço corre Não vou ficar esperando, ha, que você volte Brasil, mostra sua cara Aqui só tem trabalhador, aqui não tem canalha Brasil, mostra sua cara Aqui só tem trabalhador, aqui não tem canalha Brasil, mostra sua cara Aqui só tem trabalhador, aqui não tem canalha Brasil, mostra sua cara Aqui só tem trabalhador, aqui não tem canalha